São João Quente, em Érico Cardoso, Água Quente, Bahia, hein? E aqui tem a parte dos artesanatos, você pode adquirir tudo, ó! Só coisa bonita! Minha sombra vai atrapalhar um pouco, mas vai assim mesmo, vai assim mesmo! Ela ali, ó, sempre presente, ó, sempre presente! Vendendo suas artes, olha! Boelhinhos! Uma coisa... Você viu, ó! Tem bastante variedade! É, aqui tem, ó! Tem só galinha mais, ó! Tem bastante coisa! Aumentou o negócio agora! Tem bem mais coisa agora, ó! Galinha, caramba, desinota! Antes eram as galinhas, agora várias novidades! Aquela como é que tá bonita! Rapaz! É o São João de Érico Cardoso, Água Quente, ali tem mais! Ali tem mais! Minha amiga aqui! Então, ó! Garrafa, tem tudo aqui pra você! Coelhinho, ó! Você pode adquirir e ajudar aqui, ó! É o San João de Érico Cardoso, Água Quente, hein! Ó que portunita! E ali na frente tem mais, ó! Ali na frente tem mais! Valeu! Tem que rodar ali, ó! Tem bem mais aqui, ó! Venha prestigiar o San João de Água Quente, Érico Cardoso! Aqui tem de tudo! Tem uma foto assim, ó! Ó que foi, bonita! Em cima dos carros de boi, ó! Show! Vou mostrar mais aqui com detalhe! A boneca! E lá a igreja, ó! Aê! Tudo! Não passa nada! E aqui é a entrada do Arraial, ó! Ó a entrada! Tá bonito, hein! Tá bonito!